Em meu jardim Em meu jardim nasceu a linda flor Seu perfume me apaixonei Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje eu vou fazer a videoaula da música Flor do meu jardim Flor do meu jardim Fazendo a versão aqui dos Filhos do Rio Grande Essa música foi gravada lá no passado pelos campineiros E depois muitos gravaram Flor do meu jardim E essa versão que eu vou fazer Que foi gravada por último Pelos Filhos do Rio Grande É uma versão bem legal Então vamos a videoaula de hoje A videoaula desta música É bem fácil Tanto para teclado quanto para gaita Tanto faz Você pode tocar no teclado Pode tocar na gaita A parte de teclas é igual O que muda é a baixaria Mas vamos lá Então começa por aqui Aí repete A primeira parte A primeira parte Ok Então Dessa parte aí Muda um pouquinho o final aqui Mas é tranquilo A mão esquerda Durante a música Eu já estava tocando Você já pode observar As notas aqui que eu uso É o Ré Dá para ver bem no finalzinho aqui O Ré, o Sol e o Si Formam o acorde do Sol E o Ré Muda para cá Ré, Fá sustenido E lá forma o acorde do Ré E são essas duas Que você vai usar durante a música Então aqui Começa no Sol Ré Sol Ré E Sol de novo Foi bem simples Bem fácil O ritmo dessa música Eu estou usando o ritmo Esse ritmo aqui se chama Contrapasso dos Serranos Um ritmo dos Serranos Os Serranos usam muito Um contrapasso Que é um ritmo Praticamente uma marchinha Pode botar um ritmo de marcha Vai dar certo Uma marchinha Mas isso aqui é um ritmo mais específico Assim para a música gaúcha Uma marcha gaúcha Digamos assim Fica legal O tempo dela O tempo dela Dos Filhos do Rio Grande Original Que eu peguei 140 O tempo dela Antiga Ela é mais lenta Mas o tempo Que eu peguei aqui Dos Filhos do Rio Grande O tempo dela É 140 Aqui eu estou usando o acordeão Todeskine Que é do sample do teclado Não é da memória Mas é um sample Fica bem legal E quem quiser adquirir Essa pasta Tanto de ritmos Pastas de ritmo Quem quiser adquirir sample Para teclados A gente tem disponível Para venda também Ok? Então esta é a videoaula De hoje